Na zona rural de Martins Soares, a polícia ainda está à procura de dois criminosos que cometeram um roubo no córrego dos Palmeiras. Segundo a vítima, celulares, aparelho de TV e um carro foram levados pela dupla. Eu vou chamar a Vivian Dias para trazer a informação para a gente ao vivo aqui. Boa tarde, Vivian. Ei, Nico, boa tarde para você e a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Olha só, em conversa com a polícia, a vítima de 40 anos contou que foi surpreendida por dois homens assim que ela chegou em casa, viu? Esses homens se passaram por policiais civis, disseram que possivelmente o carro da vítima estaria clonado e pediu a documentação. Assim que a documentação foi entregue a esses homens, eles anunciaram o roubo e sacaram a arma. Em seguida, levaram a vítima para o banheiro, prenderam ela lá e fugiram levando celulares, televisão e o carro da vítima, viu? Um dos suspeitos já foi identificado por câmeras de segurança e a polícia continua a busca pelos dois criminosos, Nico. É, obrigado, Vivian, por sua informação. Quem tiver, é, souber algo sobre isso, né? Tá aí o 181. Nós estamos falando da senhora de Martins Soares, né? Coloca o 181 na tela aí, País. Tem o curiói, Gabigol? Coloca, separa o curiói. Quando eu pedi o 181, você coloca ele para cantar. Isso, garoto. É, sempre tem alguém que vê alguma coisa, né? Alguma movimentação, é, isso ajuda. Eu vou dar um outro lado aqui. Obrigado.